Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Cerca de 40 pescadores que atuam em TAPES já não tinham mais esperança de receber o seguro defeso. Mas com a mobilização de alguns vereadores de TAPES e um deputado de Brasília, o pagamento do benefício já tem data para ser liberado. Segundo os pescadores, o recebimento do restante do benefício está programado para o dia 28 de fevereiro, podendo se estender a no máximo 2 de março. Os pescadores agradeceram a mobilização por parte dos vereadores e do deputado. Agradecer ali que deu uma força para nós o vereador Sérgio Elvon e o vereador Leonardo Petri, que correram para esses últimos pescadores que provavelmente não iriam receber se não tivessem corrido atrás desse documento aí, que deixaram atrasar muito. E aí nós queríamos fazer esse agradecimento a esses dois vereadores e ao deputado Giovanni Scherini também, lá de Brasília, que deu um apoio muito grande para eles, senão também sem eles não tinham conseguido. Já foi determinada a data do restante, que é a partir do dia 28 desse mês até aproximadamente o dia 2 do mês que vem, nessa base em média. Dos últimos 37 que faltavam, comecemos a sair já agora a partir do dia 2, depois da festa dos navegantes, todo mundo já começou suas atividades, né? Nós mesmo não tínhamos mais esperança mesmo. Se o Nando, o vereador e o Leonardo Petri não aparecem na nossa frente, com certeza nós não receberíamos mais. E nós fomos abandonados até pela nossa colônia. E agradecemos muito ao Petri. Ô Leonardo Petri, deve passar lá em casa, pegar uma filhazinha de viola, pode passar. E aí